Depois de tanto falar sobre o escritor em outros vídeos, eu finalmente venho falar de uma obra dele completa aqui num vídeo todo seu. Estou falando de A Dama de Branco, do Sérgio Santana. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço pelo apoio. Eu falo tanto sobre o Sérgio aqui no canal, então nada mais natural do que começar esse vídeo antes de mergulhar na obra propriamente dita, né? A Dama de Branco, que é o seu último livro lançado postumamente, porque infelizmente o Sérgio faleceu no ano passado por conta da Covid. Eu me sinto na necessidade de falar um pouco sobre ele, sobre o contexto em que a obra dele foi produzida, o que é que ele produziu, o porquê que era importante e por aí vai. Pois, vamos lá então. O Sérgio nasceu no Rio de Janeiro em 1941. O Sérgio é esse sujeito simpático que vocês podem ver aqui na orelha do livro. E desde o princípio da sua obra, que é super extensa, que passa pelos contos, pelas novelas e pelos romances, na qual ele se notabilizou principalmente por conta dos contos, apesar dos romances e novelas serem muito célebres também, ele sempre foi caracterizado pela criatividade e por não se acomodar. Ou seja, o Sérgio estava sempre buscando formas novas de produzir a sua literatura, formatos novos, modos de escrita e estilo diferentes. Então, o que marca principalmente a obra do Sérgio não é um estilo único, mas justamente essa grande variedade de formas de expressão que ele foi explorando ao longo do tempo. Eu conheci o Sérgio através deste livro, os 100 melhores contos brasileiros do século, que significativamente traz três contos dele, o que já depõe em favor da sua importância. E eu fiquei apaixonado principalmente pelo conto Discurso sobre o Método, que é uma das melhores coisas que eu já li na vida. E eu me lembro justamente de descobrir o Sérgio com a leitura deste livro no ano passado e logo em seguida descobrir que ele havia falecido por conta da Covid-19, o que me deixou muito triste, né? Afinal, eu fui leitor por tanto tempo e convivi na mesma época que o Sérgio por tanto tempo sem saber muito bem da sua literatura. E só vim a descobri-la quando ele já havia falecido. Mas enfim, a obra está aí, pronta pra ser descoberta, independentemente de o Sérgio estar vivo ou não. E cumpre a nós, então, mantê-la viva e prestar-se a homenagem que é a leitura. E o Sérgio tem vários livros, os livros dele são publicados pela Companhia das Letras, e há esse principalmente, que é o outro dele que eu tenho, chamado 50 Contos e 3 Novelas, da coleção Listrada. É só pra vocês verem a importância, né? Não é qualquer um que entra na coleção listrada. É que vai trazer meio que o best of the best, pelo menos aos olhos aqui do organizador, da obra do Sérgio Santana. Então aqui você tem contos e novelas extraídos dos seguintes livros. Notas de Manfredo Rangel, repórter, de 1973. O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, que é um livro célebre dele, de 1982. Breve História do Espírito, de 1991. O Monstro, de 94. Contos inéditos em livro, suponho que eram esparços. A Senhorita Simpson, super famoso também, de 89. E o outro muito célebre, O Voo da Madrugada e depois Três Textos do Olhar. O Sérgio, além de ele próprio ser esse grande artista, tem um filho que também é um grande contista. Acho que é romancista também. E que inclusive integra essa coletânea de 100 melhores contos. O conto que tem dele aqui é excelente. Que é o André Santana. O André Santana, esse sujeito aqui da orelha do livro. E ele vinha sendo publicado pela Companhia das Letras e agora está na Todavia. Eu comprei esse último livro dele, Saindo do Forno, Discurso sobre a Metástase. O André Santana é super irônico, super sarcástico, muito engraçado nos contos dele. Vale muito a pena dar uma conferida. E aí, recentemente, ouvindo um podcast da Companhia das Letras sobre os últimos meses da vida do Sérgio, né? Como ele fazia a sua obra, como era o seu processo criativo, de como ele foi vivendo essa velhice, né? Afinal, ele morreu com quase 80 anos. Eu fiquei muito emocionado porque lá estavam o André Santana, que é o filho. A Bia Lessa, aquela grande diretora de teatro que convivou muito com o Sérgio e é uma pessoa muito sensível e expressiva. E o Gustavo Pacheco, que é quem organiza essa coletânea. A Dama de Branco, que é um livro que sai posthumamente, acabou de sair, né? O Sérgio morreu no passado, o livro sai agora em 2021. E que traz o que ele produziu por último. Ele traz contos que o Sérgio chegou a publicar em periódicos esparsos. Ele traz contos que eles encontraram no computador do Sérgio, que havia vários arquivos, né? E é interessante pensar nisso, porque antes os escritores tinham cartas, tinham manuscritos, né? Agora são os arquivos do computador que você precisa pesquisar. Então eles entraram nesse computador do Sérgio, lá havia muita coisa escrita, muita coisa inacabada, mas havia alguns contos que tinha lá no nome do arquivo, parênteses, finalizado. E esses contos eles trouxeram pra cá. E eles também trouxeram uma novela, que já estava fechada, ou seja, ela tem um final, mas ela ainda precisava passar por algumas revisões. Mas eles trouxeram mesmo assim, porque ela já estava bem inteira e se sustentava com as próprias pernas. E a Dama de Branco, que é o conto que fecha a sessão dedicada aos contos deste livro, é muito interessante, me chamou desde logo a atenção. Porque o Sérgio morreu dessa doença, mas pôde antes fazer um conto muito expressivo sobre ela. Afinal, a Dama de Branco é uma mulher que no prédio do personagem saía todas as noites, às três da madrugada, pra caminhar na garagem ali, que era céu aberto, sem máscara, pra poder respirar. E esse personagem, ele tinha insônia, ele ficava observando na janela, e começou então a imaginar coisas a respeito dessa mulher, dessa Dama de Branco, que nesse tempo de confinamento precisava sair no alto da madrugada pra fora de casa, a fim de respirar o ar puro. E, de uma certa forma, essa Dama de Branco também, caminhando no meio da madrugada, em volta do prédio onde as pessoas estão confinadas, não deixa de ser um símbolo da morte, um símbolo dessa peste que perseguia e persegue a todos. Então, esse é o mote de A Dama de Branco. E os outros contos que estão aqui, são 17 contos no total, são muito significativos, porque trazem muito do que está presente na obra de Sérgio. Que é esse ambiente urbano, Sérgio sempre foi carioquíssimo, que é a questão do erotismo, das relações entre homens e mulheres, do sexo. E, sempre do ponto de vista do Sérgio, que é bem peculiar, ele não é explícito, ele trata do sexo e do erotismo com beleza, eu diria. Apesar de contar, às vezes, coisas mais fortes, ele faz isso com muito bom gosto. Só que aqui, nessa coletânea, nós temos algumas características que o podcast já tinha me alertado pra elas, que são muito, assim, emocionantes pra quem lê, porque parece que o Sérgio já pressentia o que iria acontecer. Porque é constante a exploração do tema da mortalidade, da finitude da vida, do sentido das coisas, das grandes questões, da existência de Deus, da vastidão do universo, em contraste com a pequenez do homem. Tudo isso se faz sentir sob as mais variadas formas nesses textos. Não são textos pesadões, mas são textos que abordam esses temas de uma forma leve, ainda que muito séria. O livro, gente, não traz o Best of the Best do Sérgio Santana, eu já sabia disso. Mas, meu, meio que eu quis começar pelo final, justamente, né, porque aqui há muito dessa carga humana do Sérgio. E a gente consegue perceber isso ainda mais ao saber o que aconteceu depois da escrita desses contos. Há um trechinho aqui, gente, muito interessante, que eu vou destacar, porque o Sérgio meio que joga uma ideia aqui sobre Deus que eu nunca havia pensado, e eu achei tão rico. Eu não sei se alguém já pensou isso, se alguém já explorou essa possibilidade, mas, de todo modo, fica a dica. Porque eu achei uma visão muito inusitada. Tá aqui na página 16. Eu nem sei se o Sérgio tinha a intenção de ser tão profundo, de trazer um insight tão significativo, mas a verdade é que ele trouxe. E aí, comentando aqui sobre Deus, ele fala assim, Mas tudo é possível, até que Deus ainda esteja se formando muito aos poucos, da soma paulatina de tudo, inclusive de nós. Nossa, quando eu li isso, eu parei e pensei, uau, que interessante. Porque as várias visões sobre Deus, as quais temos acesso, sempre pensam num Deus pré-existente, num Deus criador, num Deus relogioeiro que deu corda ao relógio e parou de entrar em contato com as suas criaturas, num Deus que é a soma de todo o universo, num Deus pessoal, em vários deuses. Mas eu nunca havia pensado num processo em que a criação, ou melhor, os elementos materiais pré-existem, eles vão se desenvolvendo e evoluindo num sentido crescente e significativo, ou seja, há um final a ser atingido, e esse final é o surgir de uma consciência, de um poder maior que transcende essa matéria existente, que seria o próprio Deus, ou seja, é um Deus ao final, em vez de um Deus no começo. Não, gente, eu sou religioso, eu sou católico, não é que eu estou acreditando num Deus ao final a partir de agora, mas eu estou aberto a essas diferentes visões, a essa riqueza do pensamento. E essa ideia do Deus ao final, eu achei muito potente. Dá pra pensar muita coisa partindo dessa premissa. Então, eu deixo essa semente lançada aqui no vídeo. Eu gostei mais da novela, que se chama Carta Marcada, que vem ao final do livro, do que dos contos propriamente ditos. Eu acho que ali o Sérgio pode se demorar mais e mostrar o seu poder de narrador. É uma carta que um homem escreve ao grupo de alcoólicos anônimos ao qual ele pertence. E ele vai contar a história da sua vida. Ele era um jovem que vinha de uma família bacana, do ramo da advocacia. Ele tinha aquela vontade de jovem, de ser escritor, de se dedicar às artes, ter uma vida boêmia. Também ele descobria o amor, descobria o sexo na sua juventude. E ele vai contando como isso acontecia, de uma forma muito bonita, muito interessante. e ele acaba se casando, tendo que se formar em direito, tendo que assumir responsabilidades mais cedo na vida do que imaginava, assumir o escritório de advocacia do pai, ou seja, ter uma vida burguesa convencional. E nisso ele vai começar a beber, como uma forma de preencher esse vazio que vai se abrindo na sua vida. E ele também tinha grandes expectativas em relação ao sexo, em relação ao amor. Ele se casa, a princípio tem certas frustrações, só que à medida que a vida avança, ele vai descobrindo modos de explorar essa sexualidade, de interagir com a sua esposa, ou com outras mulheres também. De uma forma, a meio que manter viva a chama, que parecia ter se apagado lá no começo da vida adulta. E ele vai contando isso, esses lances, esses episódios. É muito interessante, é muito rico e é muito bonito, assim. Mas não bonito no sentido lírico, flurzinha, sabe? Não é nesse sentido. Ele é cru, ele é explícito, tem umas situações aqui, que do ponto de vista moral você pode não concordar, mas ele é muito sensível, ele é muito atento a essa esfera da vida humana em A Carta Marcada. Enfim, o salto final é que eu gostei bastante de ler o livro, sei que o que há de melhor do Sérgio ainda está por vir nas outras obras, nas outras muitas obras dele, mas como um primeiro contato a partir do final, como é o Brascubas, né, que prefere começar do final antes que do começo, eu achei muito válida a experiência. Deixo a dica, vale muito a pena, a dama de branco, com essa capa linda, gente, dá pra enquadrar esse livro e vai ficar lindo num quadro, não é? Traz o rio, a espuma, a espuma dos dias. E ver, né, como o escritor consegue ser profético quando ele é sensível. É muito interessante de acompanhar nesse livro. Espero que tenham gostado, se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, leiam-me no meu blog, todos os links estarão aqui embaixo, deixem seus comentários, que já leram do Sérgio, que pretendem ler o que me indicam, por onde começar, qual o próximo passo a dar. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.